E hoje é dia da terceira reportagem da série dos 200 anos do Herman Blumenau. Aliás, Herman sonhava longe, gostava de escrever e amava a natureza. E hoje nós vamos mergulhar nos experimentos dele. Dá uma olhada. Após sair da Alemanha para trabalhar no Brasil, Herman encontrou a terra que procurava. Uma terra fértil, o local ideal para realizar experimentos. E foi aqui onde hoje é o orto Edith Gertner que ele plantou espécies raras e exóticas. Nas suas correspondências administrativas, quando ele trocava com o Herman Vandenberg e ele estava no Rio de Janeiro, ele estava mandando caixas de sementes, mandando mudas. Ele tinha um interesse muito grande pela diversidade de plantas que existiam no Brasil. E sempre que ele podia, ele fazia trocas, inclusive trocava muita correspondência com o barão de Capanema, que era o seu amigo. Faziam trocas de sementes, de experimentos, experiências. Esta ginkgo biloba, por exemplo, foi doada para Herman pelo consulado chinês em 1860. Ela é uma árvore caduca, chamada assim, por perder as folhas todos os anos. E ele a recebeu, uma muda que ele já trouxe plantada, que é de 1860, essa muda de ginkgo biloba. Hoje nós já temos a descendência dessa ginkgo biloba, que foi presenteada pelo consul da China, que ele recebeu porque é uma árvore de origem asiática. E basta caminhar por aqui para encontrarmos esta paineira que solta plumas pelo ar, ou então, o imponente cipreste alemão. Nós chamamos a árvore da amizade, que foi plantada em 1864, pelo doutor Blumenau, em dezembro de 1864, que é um grande cipreste alemão, que assistiu muitos aspectos da história da cidade. Seu lugar ainda encanta quem passa por aqui. Imagine esse espaço em 1800. Ele despertava a imaginação dos filhos de Herman. Ele teve quatro filhos, Pedro, que nasceu na Alemanha, Cristine, Gertrudes e Otto, nascidos no Brasil. Frutos do casamento com a Berta Louise Hepsoud. Em carta datada de novembro de 1869, Cristine relata o lar em que Herman trouxe a família para morar aqui no Brasil. E ainda descreve a paixão do pai pelo jardim. Este jardim era o hobby do nosso pai e representava o seu maior interesse. O nosso jardim era mesmo uma joia da qual se podia encantar. De todos os países estrangeiros, foram buscadas as preciosas plantas e cultivadas. Não só aqui no seu jardim, meu pai plantou os seus favoritos. Também no jardim do seu sobrinho, Victor Gartner. Ele plantou as mais diferentes plantas, para as quais não tinha lugar no seu jardim. Ele fazia muitos jardins em vários pontos da colônia. Isso, para mim, também foi novo nas correspondências que chegaram recentemente. No morro do Aipim, ele cultivava também um jardim. Então, as rosas que ele gostava, na sua primeira viagem, ele trouxe 250 mudas de rosas, que ele as perdeu quando o navio foi acometido por corçários, onde ele perdeu vários maquinários que ele trazia e as suas rosas. Nas cheias, ele também reclama que perdeu o seu jardim, que era muito precioso, em diversidade. mudas de mais diversos tipos. Nós temos o capim de cheiro, temos várias espécies de gramíneas que ele trouxe para fazer experimentos aqui. Algumas nasceram, que hoje são verdadeiras pragas para nós. Então, a contribuição dele na área da botânica, isso é uma coisa nova. Que nós só falamos do Blumenau colonizador. Um legado que passou de geração para geração. E 169 anos ainda permanece vivo no Horto Edith Gettner, localizado no centro histórico da cidade. Se você percorrer, observar, existem várias tipologias de palmeiras, várias tipologias de árvores, além de 150 anos, que aqui estão resistindo ao tempo. Hermann, o homem que desbravou o vale do Itajaí, saiu da Alemanha com o projeto em mente e não descansou até transformar sonho em realidade. O colonizador. Mas isso é assunto para a nossa conversa de segunda-feira. Música 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 Música